Muito bem pessoal, professor Felipe Bort na área, para a gente dar continuidade, dar início às nossas resoluções de questões de concurso. Então, vamos nessa, né? Pessoal, só lembrando que esse curso está disponível na Udemy pela menor faixa de preço da plataforma, tá certo? Então, o curso é formado basicamente por resoluções de questões, que a gente vai adicionar novas resoluções à medida em que formos produzindo. Bom, para quem tiver interesse no curso, vou deixar o link tanto na descrição do vídeo, quanto no primeiro comentário fixado. Vale lembrar também que está disponível para os membros do nosso canal no YouTube. Então é isso, bons estudos e boa sorte. Bom, vejamos então essa questão que diz o seguinte. Quando uma empresa precisa escolher entre determinadas alternativas, deve considerar a reação das outras empresas quanto à decisão tomada. Ao tomar decisões sobre produção, cada empresa deve considerar como essa decisão pode afetar as decisões de produção de todas as outras empresas. Tais afirmativas enquadram-se no contexto da teoria dos jogos, que é aplicável quando as empresas atuam em uma estrutura de mercado definido como um ou uma. Então olha só pessoal, a gente tem que falar basicamente, a gente tem que responder aqui em qual estrutura de mercado se dá aqui essas afirmativas aqui acerca da teoria dos jogos, essas afirmativas do enunciado. Então vamos analisar cada uma das alternativas e discutir do porquê elas estão certas ou não. A letra A está falando sobre monopsônio, né? Que essas afirmativas se enquadram no contexto da teoria dos jogos, que é aplicável na estrutura de mercado monopsônio. Bom, o que é monopsônio pessoal? Monopsônio é uma estrutura de mercado onde a gente tem um apenas, um apenas comprador, certo? Enquanto pode já haver vários vendedores, né? Então seria aí mais ou menos o inverso de um monopólio, né? Só que no caso aqui é um apenas comprador, ok? No caso do monopólio é um apenas vendedor, certo? Produtor, enfim, que seja. E a questão pessoal trata de uma situação em que as empresas devem considerar as reações uma das outras, né? Em relação à produção e tal. E o monopsônio não é uma estrutura correta, né? Porque no monopsônio o poder de mercado está nas mãos desse único comprador, né? Então não há uma interação aí entre múltiplos vendedores quanto à produção e tal. Importante porque o poder de mercado está concentrado na mão desse comprador. Então não, descarta aqui a letra A, tá? Incorreta, não é a letra A. A letra B está falando de oligopsônio, pessoal. Então o que é um oligopsônio? É basicamente uma estrutura de mercado onde tem poucos compradores, certo? Tem poucos compradores. E muitos vendedores, né? Muitos vendedores. Então, pessoal, nesse caso aqui, né? As interações estratégicas que é mencionado no enunciado aqui da questão, elas ocorrem entre as empresas vendedoras, né? Elas que não competem entre si, tá certo? Então esse conceito aqui, ele não é... Ele não é compatível, né? Com o cenário aqui, ok? Portanto, a gente descarta aqui também a letra B, né? Porque no enunciado da questão, né? A preocupação é com a produção de outras empresas concorrentes e tal. Tá certo? Beleza. E no... Além disso, né? No oligopsônio, a gente tem uma concentração de poder na mão de poucos compradores, né? E não no nível aí das empresas que tomam essas decisões de produção, considerando as reações das outras, tá? O foco tá aqui nesses poucos compradores. Eles concentram o poder. Bom, descarta a letra B, ok. A letra C tá falando de oligopólio, pessoal. Então, no oligopólio, a gente tem poucas... Empresas... Dominantes no mercado. Certo? E, nesse caso, né? As suas decisões estratégicas afetam diretamente umas às outras, né? Um afeta a outra. Então, por exemplo, na indústria automobilística, na indústria de telecomunicações, é um exemplo típico, né? De situação de oligopólio, né? Então, essas empresas, pessoal, dado oligopólio, em que tem poucas empresas dominantes no mercado, essas empresas precisam prever as ações das suas concorrentes para definir as estratégias de preço, de produção, de investimento, tá certo? E a teoria dos jogos, pessoal, é muito utilizada justamente para ampliar, né? Esse estudo do oligopólio e fazer essas previsões de ações dessas empresas concorrentes, né? Porque, na situação de oligopólio, a ação das empresas concorrentes, como elas são muito grandes, elas impactam os preços, produção e investimentos umas das outras, tá certo? Então, é fundamental utilizar a teoria dos jogos para modelar como uma empresa reage às ações de outras empresas. Então, é justamente a situação de oligopólio, pessoal, tá certo? Que é o nosso gabarito, letra C. Mas, claro, a gente vai analisar aqui as demais alternativas e discutir o que tem de errado nelas. Na letra D, está falando sobre monopólio, né? Em que uma única empresa domina, certo? Domina aí a oferta de um produto, serviço, enfim. Então, não há concorrentes diretos, né? Na situação de monopólio. Então, a empresa monopolista, ela não precisa considerar a reação de outras empresas para tomar suas decisões de produção, investimento, preço, enfim. Ela vai ter o controle total sobre o mercado, né? Então, a teoria dos jogos não vai se aplicar nesse contexto, né? Porque não tem essa interação estratégica entre empresas. Portanto, descarta a letra D. E, por fim, a letra E fala sobre concorrência perfeita. Pessoal, concorrência perfeita é um conceito idealista, né? Ele é mais idealista do que propriamente prático, né? E é basicamente uma estrutura de mercado onde existem aí infinitas empresas que produzem produtos homogêneos, nenhuma tem poder de mercado para influenciar preço, enfim. E também não influenciam as decisões umas das outras, tá certo? Então, nessa estrutura de mercado idealista aqui, de concorrência perfeita, essas empresas, elas são tomadoras de preço. Ou seja, elas aceitam o preço determinado pelo mercado, ok? Então, não há necessidade de cada empresa considerar reações das outras para tomar suas decisões de produção, né? Porque o impacto de uma empresa individual no mercado vai ser insignificante, né? Dado essa infinidade de empresas produtoras de produtos homogêneos, blá, blá, blá. Por isso, a gente descarta a letra E. Ou seja, pessoal, o único, a única alternativa correta é a nossa letra C, né? É justamente no oligopólio que a gente utiliza aí a teoria dos jogos para fazer essa modelagem, né? De como ocorre essa interação entre as decisões de diferentes empresas, visto que essas empresas são grandes, né? Elas são poucas empresas que dominam o mercado. Então, a decisão de uma empresa vai influenciar aí os preços e os investimentos e a produção uma das outras, ok? Então, tem essa interação dinâmica entre essas empresas que a gente modela via teoria dos jogos e tal, analisa via teoria dos jogos, que é justamente a situação de oligopólio, a estrutura de mercado oligopólio, ok? Bom, com isso a gente encerra por aqui a nossa resolução. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar que a gente vai tentar responder aí o mais rápido possível, tá certo, pessoal? Então é isso. Continuem firme nos estudos. Não se esqueçam de seguir o canal Gondrice e o professor Filipe Bort em todas as redes sociais. É isso. Boa sorte e até a próxima.